Olha o recado na traseira desse carro, só bozina não me helicópteriza E aí velhos, tudo joão com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Mais um vídeo de caçada game hein gente Eu tô aqui na rodovia, parei o carro porque olha só que vista bonita Que legal né ó Tô com o carro parado aqui na rodovia E hoje a gente vai lá pra Diadema E vamos buscar lá um lote de games hein Deixa o like no vídeo aí, se inscreva se não for inscrito ainda E vamos pra mais essa caçada aí, vamos lá Vamos lá Aí rapaziada, agora vamos corear aí o que veio nessa caçada hein Veio bastante coisa hein Bom, vamos começar aqui pelas fitas de Super Nintendo Essas são originais tá, o Polyposition Futebol Essa aqui com não sei o nome Maiden Outra de futebol Hangtime Esse aqui é Super Bonk Papaleguas Joguei isso aqui na infância hein É, essa daqui com não sei o nome Uma Killer Stinct Beavis and Butthead Dragon Ball Aí eu tenho uns 3 Dragon Ball Essa daqui ó Mais uma Killer Stinct Super Scope International Superstar Soccer Gaguinho Mario All Stars Branca de Neve Mario Paint E Donkey Kong 2 Tem algumas coisas aqui gente Que tá misturada de outro lote também Mas é bem pouquinha coisa Acho que eu misturei alguma coisinha aqui ou outra Aqui são as fitas paralelas hein Vamos lá Né, Jomancio Pernalonga Batman Batman Banana de pijama Né, Jomancio de novo Homem-Aranha Dragon Ah, essa aqui é aquela do Bruce Lee E aqui algumas de Mega Drive paralela Fatal Fury 2 Essa aqui é a original Essa daqui FIFA Soccer 95 Essa daqui eu não sei Jungle Strike Essa daqui eu não sei Essa não sei Tá aqui um modem com HD de Playstation 2 Gente, as coisas que estão sendo mostradas aqui vão pra venda, tá bom? Aí ó Espetor, Bugiganga Cara, esse aqui Esse jogo aqui é muito da hora Jogava quando era moleque Mais uma Dragon Ball aí Bananas de pijama Cara, tem muito jogo aqui paralelo Eu vou mostrando assim que vai ser bem mais rápido, tá? Como é paralelo mesmo Só não liga as notificações que estão chegando aí Rock'n'Roll Racing Boa hein Aí ó Então gente, tem bastante coisa aqui Essa caçada aqui foi lá em Diadema Foi lá na loja do Vileno hein Comprei esse lote aqui de uma loja gente De uma loja Beleza? Sonic Wings Lion King Ó tem Goof Troop Pateta e Max The King of Fighters 97 Mentiroso esse cartucho hein mano Deixa ele aqui do lado aqui Depois a gente pode até testar ele Olha aí gente Esse daqui é bom hein Side Pocket Então ó, tá aí Todas as fitas já Sendo mostradas Agora vamos aqui para os consoles E os acessórios, tá bom? Tem esse controle arcade aqui ó Da Capcom Veio com os Veio com os encaixes aqui Que eu não sei onde eu deixei Mas tá com os encaixes É o original Beleza? Esse aqui é para Super Nintendo Bom Veio aqui ó Um PS1 FAT Esse Mega Drive aqui Com alguns joguinhos na memória O Sega CD Mais um Mega Drive Esse daqui vai ser Anexado na minha coleção hein gente Um controle de Dreamcast Aqui diferentão Eu gostei desse controle aqui viu Acho que eu vou deixar ele na coleção Cara Curti pra caramba Cheio de botão Gostei hein E esse daqui é um controle Viper 3 Que é aquele que serve para Super Nintendo E Mega Drive Controle arcade aí ó Tem as funções turbo Muito bom hein Mais um Master System Aqui 105 jogos na memória Veio aí ó Um Nintendo 64 Que o ET já tá de olho nele Na verdade tá de olho nas fitas Né ET Veio aqui ó Um Super Nintendo na caixa Tá bom Esse daqui ó Faz parte de um outro De uma outra caçadinha Que eu fiz Tá Então vou deixar aqui Só pra eu fazer um vídeo Só disso aqui Não ia compensar A Super Scope aí gente Completa Com caixa E tudo hein Que da hora Bom Vamos agora aqui Pro restante das coisas Tem aqui mais uma raridade Bitmania De Playstation Isso aqui eu nunca vi funcionando Cara Eu vou Fazer aí uma live Um dia aí Funcionando Isso daqui pra gente ver As esquemas de DJ Né Aí ó Um Master System 3 Um Mega Drive 16 bits Esse daqui foi vendido Pro meu colega Alan Aí do Do canal Nerd Grisalho Gente se inscreva no canal dele Acompanhe as lives na Twitch Tá E um Sega Saturn Que também foi vendido aí Para o colega Mike William Lá do grupo Top Games Então gente Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês Se interessarem Por alguma coisa Vai estar aí Os contatos Na descrição E também vai estar A lista completa De tudo que eu tenho À venda aí Na descrição Tá bom Então é isso aí Um forte abraço Fica com Deus E eu vou testar Isso aqui depois Em um vídeo Beleza Então um abraço Falou galera Tchau Tchau